Alguns outros colegas que convidamos por razões diversas não puderam estar aqui neste momento. Outros aceitaram o convite de última hora por razões também diversas, que evidentemente nós todos entendemos também não puderam vir ao evento, mas estão oferecendo todos eles as suas contribuições para que a gente produza um documento robusto para a nossa discussão no ano que vem com os colegas dos países vizinhos e principalmente com os colegas franceses. Eu lembro que cada um dos coordenadores deve, portanto, nos encaminhar ao final da reunião os documentos que vão ser produzidos a partir das apresentações para que a gente possa utilizá-los como subsídio para a organização da reunião do ano que vem que, lembro mais uma vez, vai ser organizada em Manaus a princípio em fevereiro. A gente ainda não tem a data definitiva, mas, enfim, deverá ser em Manaus e a princípio em fevereiro. Lembro aos coordenadores para serem extremamente restritos com o tempo 90 minutos, é o tempo total para cada uma dessas sessões, porque senão a gente vai estender por demais no final da tarde. Sejam extremamente restritos com relação a isso. E eu quero passar a palavra para o meu parceiro, que me ajudou muito nesse processo de a gente montar esse evento. Na realidade, nós trabalhamos juntos desde o começo, a partir do pedido do professor David Dovich. E nós, quando nós recebemos o programa da reunião, eu confesso que me dei por realizado. Acho que nós fizemos um trabalho bem robusto em relação à questão que nos foi posta no começo. Muito obrigado e um bom trabalho a todos vocês. Bom dia a todas e a todos. Como disse Adalberto, como disse o nosso presidente, eu estou participando dessa comissão. Acho que o Adalberto é generoso quando disse que eu contribui muito. Eu me sinto exatamente como Adalberto et al, e eu sou o al nessa história. Eu pude contribuir, evidentemente, com a parte mais próxima da minha vida profissional, embora eu devesse estar do outro lado. Eu fui graduado em História Natural, que alguns desta sala talvez nem saibam que existiu esse tipo de curso no passado. Os mais jovens, muito menos. Eu já tive o caso de conversar com uma jovem professora, dizer que eu fui formado em História Natural, e ela me perguntou se era História Medieval, História Antiga. Eu disse, olha, muito antiga. Muito antiga. Antes da gente, inclusive. Por bem. Mas, então, eu poderia ir, mas a vida, evidentemente, me levou a um outro caminho, um pouco mais, digamos, na biologia de algumas doenças. E eu acho que, evidentemente, esse é um ponto importante na chamada biodiversidade, que se eu afeto uma floresta, vocês sabem melhor do que eu, fazem surgir ou ressurgir doenças, por exemplo. Então, isso tem que ser um ponto de atenção. Eu acho que as mesas que estão cuidando disso, há também a questão da evolução dentro da evolução da espécie humana, ou das espécies em geral, que estaria aí presente. Eu não quero me alongar muito, porque todos os dois foram enfáticos em dizer que o tempo é curto. Embora eu acho que seja extraordinário, se nós tivermos de trabalhar pela noite adentro, será simpático, mas não será realista, naturalmente. Então, nós vamos começar o trabalho. Eu vou tocar na tecla que o Adalberto falou, ainda é pouco. Nós precisamos de que vocês nos deem os subsídios para a reunião do ano que vem. Aqui, nós temos o que eu posso dizer quase, eu posso dizer mesmo que o melhor em biodiversidade está aqui. Outros que são tão bons quanto não puderam vir, mas nós temos aqui um grupo, uma densidade de pessoas brilhantes na área. E são vocês que oferecerão para nós os subsídios de como fazer o ano que vem. Isso ser alguma coisa de forte junto à francesada que virá. Está certo? Isso é muito importante mesmo. É muito importante surgir um documento que serve de norte para nós. Nós passaremos o professor David Ovid, servirá de norte para a academia trabalhar em cima. Portanto, eu insisto nisso. E insisto, evidentemente, no desagradável para um professor, que é o controle do tempo. Um professor não consegue, eu pelo menos não consigo seguir o tempo. Passo sempre pelo tempo. Mas aqui eu tenho que ficar sossegado, achando que todos vão fazer isso nos 20, 25 minutos, que caberá a cada um com a densidade científica importante para o evento. Obrigado por todos estarem aqui. E vamos em frente, que atrás vem gente. Podemos, então, começar. Queria convidar a professora Leonor Maia, que vai coordenar a próxima sessão, e os palestrantes Kleber Del Claro, Jansen Zuanon, Luciano Paganucci, e Valério de Pata Pilar. Por favor, ocupem seus lugares. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite e vamos, como já falaram, correr contra o tempo para tentar apresentar tudo o que está previsto. Então, a nossa mesa trata do mapeamento da biodiversidade em áreas críticas da Amazônia, do Cerrado, Pampa e da Caatinga. Os quatro palestrantes vão usar o tempo para falar, então, dessas áreas. E, inicialmente, eu queria convidar o professor Kleber. A gente vai fazer uma sessão, são quatro, cada um vai 18 minutos, para a gente ter um pouco de tempo para poder discutir alguma coisa no final. Então, eu queria combinar, se a gente... O professor Kleber, fazer uma pequena apresentação de cada um. Ele é doutor em Ecologia pela Unicamp, foi diretor do Instituto de Biologia e é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, onde atualmente atua como diretor de pesquisa. Foi coordenador da Pós-Graduação em Ecologia e do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em Ecologia do Brasil. E presidiu a Comissão Tropical Biologia e Natural Resources da Unesco. Também foi presidente da Sociedade Brasileira de Etologia, membro do Comitê de Ecologia e Limnologia do CNPq e é membro do Conselho Científico do Whitney Harris World Ecology Center, nos Estados Unidos. O professor trabalha com Ecologia e Comportamental, observando como as interações multitróficas interferem sobre a diversidade e a conservação de ecossistemas naturais. E uma coisa importante, ele também trabalha bastante com educação científica, divulgação científica, e tem um site que é a ciência que nós fazemos. Bastante interessante para quem quiser conhecer. Bom, então eu convido o professor Kleber para fazer sua palestra e chamo os demais colegas para sentar ali, para a gente poder assistir depois da prosseguimento. Muito obrigado, professora Leonor. Muito obrigado a minha companhia por terem nos convidado para essa palestra aqui. Estou muito agradecido. Espero poder contribuir, espero poder retribuir. Bom, bom dia a todos e todas. Vou falar bem brevemente, nosso tempo é bastante curto. Dentro do mapeamento da biodiversidade em áreas críticas, como eu trabalho há mais de 30 anos no Cerrado, a gente resolveu dar a nossa contribuição mais voltada para o Cerrado. Bom, o Cerrado é um bioma magnífico que nós temos no país. Eu amo o Cerrado. Muita gente passa pelo Cerrado e não enxerga o Cerrado. O Cerrado é um ambiente em que nós precisamos parar e olhar. Olhar bem de perto, olhar dentro do Cerrado para a gente entender a importância que ele tem, o tanto que o Cerrado é importante para esse país. É o nosso segundo maior bioma, com 2 milhões de quilômetros quadrados, já ocupou aproximadamente 25% do país. Eu queria pedir para só apagar essa luz aqui, para a gente poder aproveitar as imagens. Anderson, se você puder apagar essa luz para nós. Muito obrigado. Então, nós temos aí 2 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente são estimadas 6 mil espécies arbustivo-arbóreas no Cerrado. Quando a gente diz que o Cerrado, nós temos que parar e observar ele com calma, é isso que a gente quer dizer. Que o Cerrado, ele tem uma diversidade tremenda vegetal e associado a essa diversidade vegetal, nós podemos ter só de invertebrar e a gente quer dizer que o Cerrado é esse novo período. Então, quando nós acabamos de trabalhar com biodiversidade especialmente do Cerrado, nós não falamos tanto em diversidade de espécie de animais, em diversidade de espécie de vegetal. O que eu vou tentar mostrar rapidamente aqui para vocês hoje é que faz muito mais sentido nós falarmos em biodiversidade das interações e a gente tentar preservar a biodiversidade de interações ecológicas que nós temos nos nossos ecossistemas. Essa deve ser a nossa grande moeda de troca. Quantos desses sistemas ainda apresentam uma grande conectividade genética? Uma conectividade genética que nos permita estabelecer pontes entre os fragmentos que nós temos, entre as grandes reservas que nós temos, para a sua preservação. Muito bem. No Cerrado, nós temos também uma grande fauna. A fauna do Cerrado é de vertebrado, estimado a ser aproximadamente 5% de toda fauna mundial, 35% da fauna brasileira, com aproximadamente 800 espécies apenas de árvores. Mas o Cerrado, ele é um idioma que é transformado como um mosaico. O Cerrado não é apenas o Cerrado. Nós temos uma grande quantidade de outros idiomas internos dentro do idioma do Cerrado. Por isso nós falamos muito em domínio do Cerrado. Essa imagem que vocês têm aqui, por exemplo, é uma imagem de um fragmento de Cerrado. Essa área é uma área de 280 hectares, distante 5 quilômetros do centro da cidade de Berlândia, onde nós temos trabalhado há mais ou menos 25 anos. Nós encontramos uma diversidade, os exemplos que vocês vão ver sendo apresentados aqui, são todos dentro dessa área. A grande maioria deles, a gente tem questão de trazer uma informação, mostrando como os fragmentos são os 80 centros, e como podem nos ajudar a preservar. O Cerrado, então, ele tem dentro dele as veredas, um ambiente mais úmido, um solo mais argiloso, onde a gente encontra uma grande quantidade de verdins, a maúlica, e essa palmeira que vocês estão vendo, que é uma palmeira característica do Cerrado. Temos também matas de galeria, matas ciliares. E não podemos esquecer dos campos rupestres, das áreas montanhosas que se estendem em todo o Cerrado, e aquelas dentro do próprio Cerrado. O campo rupestre é como se a gente estivesse trabalhando em um jardim japonês. Nós vemos aqui um campo grande, parece que você não está enxergando nada lá, mas quando você se agacha e observa, entre as rochas, entre as pedras, nos barrancos, você encontra toda uma diversidade diferente, toda uma gama de interação geológica, inestrutável, distinto, com muita endemia. E também nessa região do campo, nós encontramos uma abundância extremamente grande de grandes vertebrados do Cerrado. Nós temos lá o ovo-guará, ainda duas espécies de águas, duas espécies distintas de tamanduados, uma grande quantidade de animais vertebrados e mamíferos do Cerrado. Como a gente já dizendo, essas que são dadas para o Bom Cervejo Internacional, o Cerrado já ocupou vários estados no nosso país, como a gente pode ver, Mato Grosso, Peado, Grosso Sul, Minas, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí. E hoje, infelizmente, o Cerrado, esse quadro é um pouco pior do que o de 2002, ele encontra-se extremamente fragmentado. Por que ocorreu essa fragmentação? Como que esse mosaico se fragmenta? Na maioria dos outros ambientes, vai se fragmentando. O surgimento da cidade, os cultivos, as estradas, o matamento, a moderação, são todas características que agridem muito, e particularmente agridem o Cerrado. Porque o Cerrado, olha, ele está numa região onde nós encontramos aqui. É uma região de interesse para a soja, é a região de interesse para o gado, é a região de interesse para o algodão, é a região de interesse para a cana-de-açúcar e para outros cultivos nacionais. Então, o desenvolvimento das cidades no Brasil nos últimos 20 anos, ele foi exponencialmente grande na região do Cerrado e aliado ainda à expansão da pecuária e do cultivo vegetal. Muito bem. E o Cerrado ainda sofre muito com a longa seca. O Cerrado tem dois períodos, um período de seca e um período de chuvas. Essa é a entrada da nossa estação ecológica, a estação ecológica do Panga, da Universidade Federal de Berlândia, fica a 30 quilômetros da nossa universidade, uma área extremamente rica, mais de 680 hectares de área bem preservada de Cerrado. E a gente sofre todos os anos com o problema do fogo e com o problema das invasões. Nós temos que ter um patrulhamento constante da área por causa de invasão tanto de sem terra quanto de invasão de grilheiros e os próprios fazendeiros que nos secundam que todos os anos tocam fogo na área próxima à cerca para que isso intencionalmente atinja a reserva. Nós não temos a menor dúvida de que isso tenha acontecido lá. Então, é onde nos preocupa bastante também. Quando a gente fala num outro fator que nos preocupa muito com relação ao Cerrado, é que embora a gente tenha publicado muito, produzido muito em termos de estudos sobre o Cerrado, o que nós fazemos em termos biológicos ainda representa menos da metade do que tem sido publicado sobre o Cerrado. Mais da metade do que é publicado sobre o Cerrado é de como utilizá-lo. Como nós podemos utilizar o Cerrado na agricultura, o uso do solo, como nós podemos modificar a geografia do Cerrado, a geografia dos solos para a utilização humana. Então, isso também nos deixa muito preocupados. Mas nós temos também, já caracterizando o Cerrado como uma área crítica, todo mundo sabe disso, uma área prioritária de conservação para nós, nós temos que trazer aqui, como a professora Leonor nos pediu, algumas novidades, algumas prioridades, o que nós podemos fazer para salvar esse ambiente, o que nós podemos fazer para estudar melhor a nossa biodiversidade. Pois bem, as veredas onde nascem os nossos rios, para nós, são um ponto de especial interesse no estudo do Cerrado. Se nós, relativamente, ainda conhecemos pouco sobre o Cerrado, embora tudo que nós tenhamos feito, nós conhecemos quase nada sobre as veredas. Nós conhecemos pouquíssimo da vegetação de vereda, pouquíssimo da sua biodiversidade. Os estudos taxonômicos nessa área são extremamente complexos, são muitas espécies novas, particularmente vegetais, e também espécies animais. Pouco se conhece do ambiente aquático de veredas, nós temos nos esforçado para trabalhar nelas. Só que, para vocês terem uma ideia, é um trabalho de um TCC, um trabalho de conclusão de graduação de um aluno, onde nós conseguimos mostrar aqui com o Diogo e com o Rainer, que nesse pequeno laguinho da nossa reserva, próxima à cidade de Berlândia, nós encontramos 39 espécies diferentes de odonata. Isso trabalhando apenas com os adultos. Agora, nós estamos trabalhando com larvas também, nós já chegamos a 47 espécies, para um lago muito pequeno, uma única vereda de cerrado. São várias espécies novas, das quais praticamente não se conhece nada de história natural. E nós acreditamos que estudos com o ambiente aquático de vereda vai nos permitir nos envolver muito a nossa capacidade de compreensão da conectividade genética entre as espécies. Ou seja, nós temos veredas muito próximas. Se nós estabelecermos que elas apresentam uma grande conectividade genética, isso quer dizer que a recombinação gênica entre essas áreas está sendo muito intensa. E isso nos permite preservar essas áreas de uma forma mais eficiente do que áreas com baixa conectividade genética. E daí sim seriam fragmentos que talvez nós tenhamos que decidir entre quais escolher para preservação, entre quais estabelecer como reservas e parques, aqueles com maior conectividade realmente serão os mais interessantes para nós. Quero mostrar um outro aspecto da nossa pesquisa para vocês, que é um outro fator muito importante que a gente observa muito característicamente dentro do cerrado. Seria o segundo ponto que eu quero chamar a atenção, além da conectividade genética entre os ambientes. O cerrado, ele apresenta uma grande sazonalidade. Juntamente com a professora Egana Mauro, que está aqui presente, alguns outros estudantes e colegas que nós temos trabalhado nessa área, nós temos conseguido demonstrar que essa variação sazonal que o cerrado sofre produz uma grande variação fenotípica e um ajuste entre as espécies. As espécies estabelecem entre si um sequenciamento na sua produção de folhas, um sequenciamento na sua produção de flores, frutos e botões ao longo do ano. Nós acreditamos que esse sequenciamento floral das espécies é que tem permitido a sobrevivência de muitas espécies animais no cerrado, particularmente nas espécies que interagem com as plantas, que são praticamente todas elas de invertebrado. Então aqui, nessa estatística circular, vou destacar dois pontos para vocês verem, que é um ponto dos nectários extraflorais na planta, que são estruturas que a gente trabalha muito, que eles revelam claramente a produção de folhas jovens nas plantas. Vocês podem ver que é um relógio sequencial ao longo do ano. Ali nós temos um ano rodando e esse reloginho está sequencial entre as espécies. Cada bolinha dessa é para uma espécie. São quatro espécies distintas de malpiguiáceas do cerrado. E do lado de cá, vocês veem os principais herbívoros das flores de malpiguiáceas do cerrado, que são tisanóptera, acompanhando o desenvolvimento sequencial. Então nós conseguimos demonstrar, nesse primeiro estudo, que as espécies vão ao longo do tempo migrando de uma planta para outra dentro do ambiente do cerrado. Então, esse sequenciamento das plantas, essa variação fenológica das plantas de cerrado, ela permite que as espécies mudem de uma planta para outra, podendo sobreviver ao longo do tempo dentro deste ambiente. Pensando nisso, nós partimos para um outro estudo, onde nós pegamos mais espécies de cerrado, nós pegamos seis espécies de plantas de cerrado. Para essas seis espécies de plantas de cerrado, nós estudamos dez anos de dados de fenologia dessas plantas, que eram dados da professora Irina Mauro Cali, da Andrea, que está aqui em cima, Vilela, e esse rapaz que está aqui embaixo, é um rapaz da engenharia mecânica da UF. Esse rapaz desenvolveu um modelo para a gente, em cima dos dados reais de campo, um software chamado CSVM. E esse software permitiu a gente tentar entender o que acontece com a variação do clima no ambiente do cerrado e como pode impactar a variação na fenologia e no ajuste das espécies às plantas de cerrado. Então, o que a gente fez foi pegar dez anos de dados, estabelecer um modelo matemático, testar esse modelo matemático na prática. E o que nós podemos observar é que o modelo criado pelo nosso estudante de doutorado, ele responde com a variação de 2% a 3% da realidade. Ou seja, se nós tivermos um aumento de um grau na temperatura, nós sabemos o que vai acontecer com as plantas na estação seguinte. Se nós tivermos uma seca prolongada, nós vamos saber o que vai acontecer com as plantas na estação seguinte. Eu queria pedir para o Anderson rodar de novo para mim o vídeo, aí eu vou explicar melhor para vocês. Aqui em cima, a vegetação, vocês estão vendo uma pouca variação nas folhas. Ali, a pluviosidade ao longo do ano e os meses correndo aqui em cima. E aqui embaixo, vocês vão ver os botões florais de seis espécies surgindo. As flores aqui embaixo na sequência e os frutos. Percebam que é uma ondulação muito interessante, uma ondulação real. Cada ponto desse que vocês estão vendo no quadradinho é o ponto real de uma espécie de planta no local real em que ela estava no campo. Então, a gente que pensa que trabalhar a fenologia das plantas no cerrado é muito importante. Um terceiro ponto é que esses estudos de sazonalidade e fenologia nos levaram para um outro universo, um universo de trabalhar com redes ecológicas de interações dentro do ambiente do cerrado. E nós escolhemos as duas espécies mais comuns de cerrado que apresentavam nectares extraflorais. Esses nectares extraflorais associados a formigas e fomos estudar a associação entre as plantas, as formigas e todos os herbívoros que compõem essas plantas. E nós pudemos observar que essa sazonalidade que a gente falou nos slides anteriores, ela se espelha também na rede ecológica de interações. Essas redes mudam de um ano para o outro conforme muda a variação nas plantas, conforme muda a sazonalidade nessas plantas em termos de produção de folhas, em termos de produção de frutos, em termos de produção de botões. Você vai ter uma maior ou uma menor associação entre as espécies. E isso se reflete também, é que a luzinha vermelha aqui não está acendendo, nos resultados das interações ecológicas. Eles também variam. Em um ano você pode ter uma interação negativa, no outro ano essa interação pode ser positiva para a planta, pode ser positiva para o animal que está ali associado. Você pode ter uma maior ou menor associação com um único node dessa rede de interações de um ano para o outro. Pois bem. Então, para a gente ir finalizando já, nós acreditamos que para uma preservação de uma área como o Cerrado, ainda hoje é extremamente importante nós trabalharmos com taxonomia e história natural. Nós temos sim que investir em taxonomia e história natural. Lá na Federal de Uberlândia, nós participamos muito intensivamente do Reflora. Nós temos um herbário muito bom. Nosso herbário, nós temos aproximadamente 85 mil escatas de plantas de Cerrado. Todas elas com flores ou frutos. E todo o nosso herbário sendo digitalizado, disponível para vocês pela consulta através da internet. É o herbário uberlandense. Nós temos trabalhado principalmente com vegetação de Cerrado e vegetação de campos rupestres, explorando bastante as serras ao redor da gente ali. Nas veredas, nós apostamos as veredas também para estudos de taxonomia e história natural das plantas e dos animais ali presentes, mas de olho na vereda como modelo para a compreensão da conectividade genética, como eu disse anteriormente. Uma outra coisa muito importante, a gente estudar a ecologia dessas paisagens, buscando, através dos elementos da conectividade genética e dos elementos de sazonalidade no Cerrado, a gente trabalhar com a preservação desses fragmentos. E, por último, a gente lembrar que essa variação sazonal tem implicações tremendas na fenologia das plantas e nas interações ecológicas ali presentes. Ou seja, quando nós estamos em um ambiente fazendo levantamento de biodiversidade, nós temos que nos preocupar muito em que época do ano e em que horário nós estamos naquele ambiente fazendo os nossos levantamentos. Eu já vi trabalho sobre cerrado, dizendo que uma determinada área apresentava uma baixa diversidade, por exemplo, de um grupo muito comum, que eram as formigas. Mas a pessoa fez levantamento apenas durante o dia, enquanto a grande abundância de formigas no Cerrado ocorre à noite, a partir das 10 horas da noite. Entre 8 e 8 e meia da noite, até umas 10, 11 horas da noite, é quando a gente encontra a maior abundância. Outra coisa, o Cerrado é um ambiente extremamente quente, um ambiente extremamente seco durante o dia. Se você quer encontrar outros organismos, como aracnídeos ou organismos terrestres no Cerrado, você tem que fazer levantamentos noturnos. A grande maioria, 90% dos levantamentos que nós temos, são todos levantamentos diurnos. A mesma coisa, herbívoros. Nós, no Cerrado, apontamos várias áreas, como o de baixa diversidade de herbívoros, quando nós não olhamos herbívoros endofíticos. A professora Maura, que está aqui presente, fez um trabalho com 10 espécies de malpigácea. Ela olhou principalmente herbívoros florais e herbívoros endofíticos. Nessas 10 espécies de malpigácea, ela centrou sua análise em 6 delas, encontrou 309 espécies de herbívoros distintas, em 6 espécies de malpigácea, mas fazendo um acompanhamento ao longo do ano e em observações diurnas e noturnas. Para finalizar, eu queria agradecer muito, sinceramente, aos professores que nos convidaram, o professor Luiz Davidovich, Adalberto Val, Vivaldo Moraneto, a professora Leonor. Muito obrigado por esse convite para estar aqui. E queria chamar a atenção para uma fala do professor Luiz, logo no início das apresentações dele, quando ele falou que era muito importante ele falar com os políticos, falar com os gestores. Nós temos trabalhado muito nos últimos meses e pensado em uma campanha que nós deveríamos fazer, e ela está muito relacionada com a preservação da biodiversidade, que é nós trabalharmos com divulgação científica para políticos e para o agronegócio. Nós precisamos divulgar a ciência que nós fazemos para os políticos, para o pessoal do agronegócio. Se nós não educarmos essas pessoas, nós não conseguiremos preservar o ambiente, preservar o que nós ainda temos. Nós temos que mostrar, por exemplo, para os agricultores da nossa região, para as grandes empresas da região do Cerrado, a importância dos serviços ecológicos, dos polinizadores, que estão nas áreas de Cerrado, que circundam essas fazendas. Nós temos tentado estabelecer laços com o Grupo Algar em Uberlândia. Algar Agro tem grandes negócios na nossa região, na área de soja, na área de cana. Nós temos tentado demonstrar para eles, através de palestras, a importância de preservar os fragmentos que os circundam. Como eles podem perder economicamente, sentir no bolso, se eles não preservarem o ambiente que os circunda. Então, acho muito importante nós trabalharmos com vídeos para divulgação científica entre os nossos políticos e os nossos gestores. Muito obrigado, professor. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar agora o professor Jansen Zanon para dar a sua palestra. Professor, tem doutorado em Ecologia pela Unicamp, é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, trabalha com diversidade de peixes amazônicos, e tem um projeto muito interessante sobre banco de dados, sobre a diversidade desses peixes. Eu acho que a gente podia também conversar depois um pouco sobre a importância de banco de dados e de coleções científicas. 18 minutos também. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos e todas. Só para não perder a deixa do professor Kleber, a gente tem sido bombardeado, ad nausion, com agro é pop e agro é tudo. E não tem nada parecido em termos de conservação, em termos de biodiversidade, na mídia. Eu estive conversando esses dias com o pessoal do UMPC, dizendo que é um vazio de informações sobre biodiversidade. E essa relação direta que existe entre biodiversidade e produtividade, dos sistemas agrícolas, é muito forte, e isso não é nem mencionado. Então, acho que a gente precisa usar essa via, concordo, 100%. Então, eu vou fazer uma apresentação onde eu vou focar muito mais em áreas. Eu peguei o mote da chamada aqui para a nossa reunião e tentar mostrar um pouco quais são as áreas críticas de forma bem ampla na Amazônia para a conservação da biodiversidade, pensando em conservação, senso estrito, e pensando nas relações diretas com impactos ambientais, e usando como exemplo a ictiofauna. Por dois motivos. Primeiro, porque é a minha área mais confortável para falar. Segundo, porque o tempo... Três motivos. O tempo é curto, então não daria para fazer uma exposição longa o suficiente para conter toda a biodiversidade amazônica. E terceiro, porque a gente vê pouco a diversidade de peixes. Peixes estão embaixo da água. Se a gente quiser ver peixes, a gente tem que mergulhar ou, mais frequentemente, olhar peixes no prato ou em aquários. Então, mostrar os peixes e a importância desse componente da biodiversidade, eu acho que é super importante. Essa é a página inicial do CIV-VR, do Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira. Ele traz dados impressionantes, por exemplo, a estimativa de espécies, de organismos de todos os tipos no Brasil, é de perto de 1,8 milhões. E a soma do que é conhecida entre fauna, flora, fungos, dá mais ou menos 170, 180 mil espécies. Ou seja, supostamente, a gente conhece 10% da biodiversidade do nosso país. E dessa fauna e flora, uma boa parcela já está bastante ameaçada. Alguns grupos têm em torno de 10% de espécies ameaçadas. Mamíferos, a gente tem em torno de 15%, o que é muito alto. E para peixes, bem menos do que isso, em torno de 4%, 5%. Em alguns casos, juntando peixes de água doce e maenhos, a nossa lista das espécies avaliadas chegou a 9%. Então, é muito preocupante a gente conhecer muito pouco sobre a biodiversidade, e ainda por cima, ter uma porcentagem elevada de espécies ameaçadas. Esse é um dos desafios da mega biodiversidade. A gente canta e decanta isso como um patrimônio nacional, mas ele traz junto esse desafio. Como conhecer essa diversidade antes que ela seja arruinada, principalmente pelo desmatamento, pela destruição de hábitats que a gente tem presenciado no nosso país. A gente tem algumas iniciativas históricas para a detecção de áreas críticas para a conservação da biodiversidade. Eu participei em 1999 do ProBio, numa reunião que foi feita em Macapá, onde a gente tentou, com um grupo enorme de pesquisadores dos diferentes grupos, diferentes especialidades, mapear áreas críticas baseadas no desconhecimento. Ou seja, onde a gente deveria concentrar nossos esforços de amostragem para que a gente tivesse uma melhor representação da biodiversidade. Aquilo foi feito, literalmente, na unha, com canetas na mão, desenhando em cima de mapas e vendo onde estavam as sobreposições entre os diferentes grupos taxonômicos para aí concentrar os esforços. E, obviamente, boa parte dessas áreas foi definida na largura da ponta da canetinha. Ou seja, se a gente tivesse uma caneta de ponta grossa, a gente criava uma sobreposição em uma determinada área que, às vezes, não tinha muito sentido biológico, ecológico, biogeográfico. Isso passou por um refinamento, mas teve um ponto muito positivo porque gerou informações, de fato, em áreas que eram completamente inexploradas. O PP-Bio veio na sequência como uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia na época, mas como um viés um pouco diferente. A ideia é ter pontos fixos de amostragem e acumular informações ao longo do tempo nesses pontos. O que permitiria, de maneira diferente do ProBio, acúmulo de informações biológicas e ecológicas e um refinamento das amostragens a partir de visitas repetidas às mesmas áreas. Então, essa é uma iniciativa vigente, super importante, instalada na Amazônia e com grande efetividade em muitas áreas. E, mais recentemente, com essa iniciativa do CBR, que está baseada na compilação de dados e organização desses dados a respeito da biodiversidade. Ela é super importante porque a gente tem resultados acumulados, mas eles estão extremamente dispersos tanto na literatura quanto em bancos de dados particulares, em planilhas de dados que não são públicas e a gente precisa otimizar a utilização dessas informações. Sem isso, a gente vai ficar gastando em duplicidade, vai ter dificuldade para interpretar dados, interpretar situações em campo, dificuldade para a gente se contrapor a iniciativas desenvolvimentistas que, muitas vezes, não estão considerando adequadamente os impactos ambientais que elas vão gerar, especialmente na Amazônia. Pensando em áreas críticas sobre a biodiversidade na Amazônia, a gente tem dois aspectos fundamentais. Um são os atos de amostragens e de informação, ou seja, áreas que a gente não conhece de fato, não tem amostragens, então, a gente não sabe falar absolutamente nada sobre elas. E outras são os impactos ambientais. Esses a gente sabe onde estão ocorrendo, onde vão ocorrer, muitas vezes, e a grande angústia é temos informações sobre essas áreas que estão sendo, foram ou vão ser impactadas? É possível usar argumentos a respeito da biodiversidade para tentar frear, minimizar ou mitigar esses impactos? Esse é o mapa geral de riqueza de espécies de peixes no mundo, que eu vou usar como exemplo. Dá para ver claramente que a Amazônia está no tom azul bem escuro, é a área que tem a maior diversidade do planeta junto com poucas outras áreas no mundo. Esses números são muito conservadores. Para que vocês tenham uma ideia para não falar de peixe sem mostrar peixes, eu selecionei algumas imagens para embelezar um pouquinho e não tornar a apresentação muito árida. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de peixes de diferentes grupos, muitos deles de grande porte, médio grande porte e de importância enorme para a segurança alimentar das populações que vivem na Amazônia, porque são a base do consumo de proteína dessas populações, é o dia a dia do consumo de proteína das populações amazônicas. Uma grande parte também é explorada para fins de apriofilia e que também representam uma renda importante para muitas comunidades e locais. E com uma variação enorme de formas, cores, tamanhos, hábitos alimentares, micro-hábitats que são ocupados, estratégias de vida utilizando diferentes sentidos. Esse grupo, por exemplo, utiliza eletricidade para se localizar, comunicar, se comunicar e localizar alimento. E outros grupos relacionados com grupos predominantes marinhos, mas que estão na Amazônia e tem uma diversidade importante de espécies. uma iniciativa muito importante que a gente tem para conhecer e organizar as informações sobre a biodiversidade de peixes na Amazônia é o projeto Amazon Fish, do qual eu faço parte junto com colegas franceses da Bélgica, da Bolívia, do Peru e da Colômbia. Eu sou pesquisador do INPA já há mais de 30 anos. O INPA tem uma longa tradição de cooperação com os franceses, primeiro através do convênio com a Orston, depois com o CNRS, e hoje em dia os convênios já não estão tão fortes assim na instituição, mas a gente mantém essa parceria em pesquisa e uma delas através desse projeto com o doutor Thierry Obedoff do Museu de Paris e outros colegas. Esse projeto surgiu a partir de uma rede de cooperação da comunidade europeia com países da América Latina e Caribe, da qual o Brasil faz parte, mas, interessantemente e tristemente, o país tem que definir onde vai colocar recursos dentro dessa cooperação e a biodiversidade não foi colocada como uma prioridade dentro desse programa, de forma que, por exemplo, a minha participação vem a reboque dos colegas franceses e dos outros países da América Latina. Mas, mesmo assim, a gente tem trabalhado e buscado recursos tanto dentro da instituição como em agências de fomento para participar e a gente tem conseguido trabalhar bastante bem nisso. esse mapa à esquerda é uma compilação dos registros que a gente conseguiu até o ano passado. São mais de 100 coleções de museus e de outras instituições científicas, bancos de dados privados que foram cedidos graciosamente por muitos colegas, pesquisa na literatura e ela mostra a concentração de pontos de amostragem de peixes na Amazônia. Os pontos são grandes demais para representar o que de fato ocorreu em campo. Então, parece que tem uma cobertura muito grande, mas não é tão grande assim. Um outro aspecto é que um ponto pode representar um registro de uma espécie de peixe num mercado local ou uma coleta com muitos exemplares. Então, é bastante heterogênea a representatividade desses pontos em termos de representação faunística. Um terceiro ponto importante é que se vocês notarem há uma concentração enorme ao longo das calhas dos grandes rios. É o caminho da roça, é o caminho mais fácil. Se a gente olhar os registros de peixes, por exemplo, no sul-sudeste, a gente vai ver que existe uma enorme concentração de pontos ao redor de pontes. Ou seja, vai pela estrada, para na ponte, desce, coleta e vai embora. E na Amazônia não é diferente. Nós não temos estradas, temos rios e as coletas são feitas ao longo dos rios. Então, dá para ver que nas regiões interfluviais existe um hiato muito grande de pontos de amostragem. Eu chamo a atenção para essas três elipses vermelhas. À direita, na região do Amapá, principalmente, a oeste do Amapá, perdão, lá no noroeste de Roraima e bem no oeste aqui da Amazônia brasileira. Aquela região lá de oeste é a bacia do rio Javari, que é considerado o maior hiato de amostragem para peixes em toda a Amazônia. Nós conseguimos recursos da FAPESP o ano passado e faz 15 dias que eu voltei de uma expedição a essa região. Em 15 dias de campo, nós voltamos com 430 espécies de peixe, num período muito seco quando o acesso era muito difícil. Então, claramente, dá para estimar entre 600 e 700 espécies de peixes para uma região como essa. Então, isso mostra que existe uma necessidade muito grande ainda de fazer amostragem em áreas imensas na Amazônia que a gente conhece muito pouco. O Amazon Fish também mapeou isso em células num grid de meio por meio grau tentando entender como é que estava essa distribuição. A legenda de branquinho é 100 informações e vermelho 1 a 5 sítios na imagem da esquerda, ou seja, 1 a 5 pontos de amostragem. Dá para ver que vermelho e branco compõem uma parte importante e o corte é meio desleal. o azulzinho começa com 6 e vai a mais de 600. Então, não dá uma noção muito clara, mas quando a gente compara com o mapa da direita, acrescentando aí a questão de terras indígenas, dá para ver que boa parte das áreas que são brancas e vermelhas correspondem a áreas com concentrações de terras indígenas. E terras indígenas são um componente muito importante para a conservação da biodiversidade no país. Contando unidades de conservação de uso direto e indireto mais terras indígenas, cerca de 43% da Amazônia brasileira está conservada, protegida por esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um hiato de informação enorme em relação às terras indígenas. São caixas pretas. A gente tem bastante dificuldade para trabalhar oficialmente com pedidos dentro de terras indígenas. Existe uma burocracia grande e a gente precisa acelerar isso para ter uma parceria direta e entender melhor qual é o papel, qual é a relevância das terras indígenas para a conservação da biodiversidade brasileira. A gente sabe, estima que sim, que são áreas bem protegidas, mas a gente não sabe o que tem lá dentro. Mas células não representam bem uma unidade de paisagem no sentido biogeográfico. Então, o ideal é trabalhar com bacias, se a gente está falando de peixes. Essa figura da esquerda foi decorrente de um artigo publicado ano passado em que mapeou mais adequadamente a redistribuição das águas brancas, claras e pretas na Amazônia. Esses três tipos de águas são muito importantes porque eles condicionam a presença de conjuntos diferenciados de espécies. Então, naquele mapa branquinho é a água branca, que na realidade é a água barrenta, com alto teor de sedimentos em suspensão. Em azul, as águas claras que treinam principalmente o Planalto das Guianas e o Planalto Central brasileiro, onde tem muitas cachoeiras e corredeiras e onde existe uma enorme concentração de projetos de usinas hidrelétricas. E as águas pretas que estão ali no noroeste da Amazônia e entremeadas nos sistemas de água branca a partir da drenagem de áreas de terras firmes diretamente associadas a esses rios. Aqui à direita a gente tem níveis diferentes de recorte. Em cima à esquerda a gente tem bacias de nível 1, que são essas bacias dos tributários que drenam diretamente para o rio Solimões Amazonas e vai descendo até aqui embaixo nível 7, que são sub-bacias bem menores. Eu vou mostrar alguns dados de riqueza e endemismo para vocês nesses dois recortes de bacia nível 1 e bacia de nível 7 para mostrar que tipo de efeito a gente pode ter. Isso aqui é riqueza de espécies de peixes por bacia de nível 1, os grandes afluentes. Então a gente tem lá em azul bem escuro as maiores riquezas, que aí nesse mapa chega a 1.300 espécies. dá para ver que lá em cima a bacia do Rio Negro Branco tem um conjunto de informações muito grande com base principalmente no trabalho do IMPA e no trabalho que a gente fez na bacia do Rio Branco intensivo. Aqui embaixo mais à esquerda a bacia do Rio Madeira e a bacia do Rio Tapajós. A bacia do Rio Madeira a gente fez um esforço muito grande também de amostragem por conta principalmente das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Geral que foram desde 2013, 2014 começaram a funcionar e a bacia do Tapajós por conta de projetos de hidrelétricos também. Então a gente acumulou informações de inventários relativamente rápidos feitos nessas bacias. Então parece que a gente tem um quadro mais ou menos. Tem algumas bacias bem conhecidas. A gente estima que na Amazônia Brasileira a gente tenha pelo menos umas 4 ou 5 mil espécies. A ordem de incerteza é essa mesmo. A gente tem descritas mais ou menos 2.500 espécies de peixe para a bacia mas a taxa de inscrição de novas espécies é muito alta. Então parece que está razoável. Quando a gente desce para o nível 7 predomina o branco que é zero não tem nenhuma espécie registrada e o vermelho de 1 a 10. O amarelinho um pouquinho mais. Mas está cheio de branco e vermelho. Ou seja, tem muitas bacias que a gente não conhece absolutamente nada. Não tem nenhuma espécie registrada. endemismo é a mesma coisa. Não basta saber quantidade de espécies. Quando a gente fala em quantidades a gente pensa imediatamente em hotspots de biodiversidade. A Amazônia é um gigantesco hotspot de biodiversidade contando espécies. Mas quais são essas espécies? Qual é o grau de sobreposição ou complementariedade na distribuição das espécies? Que tipo de atitude a gente tem que ter para conservar em relação à composição não só a quantidade de espécies em cada local? Então avaliar endemismos é super importante. Quais são as áreas que vão ter um impacto muito forte se elas forem perdidas, por exemplo? Então, de novo, esse mapa repete um pouco o mapa de riqueza. Ou seja, as bacias que a gente conhece melhor, a gente tem um registro razoável da quantidade de espécies endêmicas encontradas em cada uma delas. Quando a gente vai para nível 7, aí o quadro é horroroso. Ou seja, um pontinho de uma espécie que ocorre naquela grande bacia pinta a bacia toda. Quando a gente olha a distribuição real, a gente percebe que a gente tem informação muito ruim para a maior parte da bacia. A gente não sabe onde as espécies endêmicas, qual é a real distribuição dessas espécies endêmicas para a bacia. É muito difícil. Normalmente, tem muitas espécies que a gente conhece da descrição original, que tem um, dois ou três pontos de coleta. E até, para todos os efeitos, ela é considerada endêmica daquela bacia. Mas é muito ruim essa informação. A gente não tem segurança de que aquilo é real ou se é um artefato. Eu queria chamar atenção para essa elipse à direita, que é a região da Volta Grande do Xingu. Essa área escura de alto endêmismo é verdadeira. Está cheia de espécies endêmicas lá, que é uma área de corredeiras diretamente afetada pelo Belo Monte. Belo Monte destruiu uma área enorme. essa área de azul mais forte é a área que foi represada para gerar água para a geração das turbinas. E a água é a área à direita mais clara e é uma área de vazão reduzida, onde tem 20% do fluxo de água original. Com as mudanças climáticas em curso, essa área pode secar muito rapidamente, pode esquentar. Essa água corre sobre leitos de pedras. Então, esses 20% provavelmente não são hábitos efetivos para as espécies que sobraram. E a gente tem listadas para a Amazônia 87 espécies das 409 espécies de peixes ameaçadas no país que estão lá. A Amazônia, de longe, não é o pior cenário. O pior cenário está no sul-suleste do país, onde a urbanização, principalmente e a poluição, tem causado e o desmatamento causado impactos muito grandes. Na Amazônia, a pedra maior tem duas pontes principais, desmatamento e construção de hidrelétricos. a gente conhece muito pouco e sabe que esse número é uma subestimativa grosseira. Espécies que a gente sabe que são novas, que ocorrem nessas áreas, mas que ainda não foram descritas, por força do método, não são avaliadas no processo. Então, a gente não avaliou se essas espécies estão ameaçadas ou não. Esse é o arco do desmatamento, uma imagem mais ou menos antiga, mas mostra o impacto que isso pode ter, principalmente para espécies que vivem em ambientes florestais. Os rivulídeos são um exemplo claro e que estão sendo dizimados pelo desmatamento. E as hidrelétricas ameaçando espécies, principalmente de corredeiras. E o quadro é muito preocupante. Existe uma proliferação de hidrelétricas no oeste da Amazônia e na região Andina, que deve ter impactos gigantescos, quase 200 hidrelétricos no Peru, Colômbia, Bolívia e Equador, que vai afetar a pluma de sedimentos até a foz do Rio Amazonas e pode ter efeito sobre esse grande recife de corais que foi detectado recentemente na foz do Rio Amazonas. Pode ser dramática essa situação. Saiu agora há poucos meses um trabalho do Dr. Bruce Forsberg e colaboradores avaliando seis hidrelétricas no Peru e na Bolívia, na região Andina e mostrando que vai ter um efeito muito forte tanto acima como abaixo dessas usinas. O sedimento, a carga de sedimentos deve cair fortemente ao longo disso. Existe uma relação direta entre a regulação do pulso de inundação anual na Amazônia e o impacto de hidrelétricas. Toda vez que se faz uma barragem e esse pulso é atenuado, isso tem um efeito direto sobre a quantidade de área alagada que condiciona a quantidade de peixes. A esquerda tem uma relação entre a cheia máxima dois anos antes e o rendimento pesqueiro e a direita a relação entre a redução na taxa anual de inundação e a redução na pesca. Ou seja, a gente vai perder biodiversidade, perder recursos pesqueiros, colocar em risco a segurança alimentar das populações da Amazônia. Então, existe uma iniciativa, um trabalho da Iniciativa Águas Amazônicas que está sendo desenvolvida na Amazônia Brasileira com parcerias internacionais que usa a pesca como mote para a conservação. Eles querem fazer com que a população perceba que conservar o ambiente e a pesca é super importante para a segurança da população local e isso tem como reflexo direto a conservação da biodiversidade aquática. O meu tempo já esgotou, eu acho que o recado está dado. A gente tem um trabalho hercúleo para fazer em termos de conservação. Nós temos uma boa noção de áreas que precisam ser preservadas e precisamos correr porque o impacto ambiental, principalmente de hidrelétricas e de grandes desmatamentos, está um pouco retardado nesse momento por conta da crise econômica, mas assim que o Brasil retomar o crescimento, isso volta com força total. Então, obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Eu queria convidar agora o doutor Valério de Pata Pilar, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor titulado do Departamento de Ecologia e atuou como professor visitante em diversas universidades, na Alemanha, na França, na Itália e na Argentina e aqui também dentro do Brasil, na Unicamp, na Federal de Pernambuco e aqui também no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O professor trabalha com ecologia de comunidades e ecologia quantitativa. e vai nos apresentar um pouco do seu trabalho. Obrigado. Obrigado pelo convite da Academia Brasileira de Ciências. É um prazer. Primeira vez que eu venho à academia e para falar sobre um assunto tão caro ao nosso trabalho. eu vou abordar algumas questões a respeito da biodiversidade em ecossistemas não florestais, sobretudo sobre os campos sulinos, onde estão e o que são esses ecossistemas, sua origem, como estudamos e o que já conhecemos sobre respostas a fatores ambientais, os drivers e os efeitos da biodiversidade em processos e benefícios ecossistêmicos. Opções de uso sustentável que nós estamos estudando e lacunas do conhecimento. Eu gostaria de chamar a atenção que mais de 30% do Brasil era originalmente não florestal. É importante destacar isso. O Brasil não era só florestas quando do descobrimento. E temos esse mapa que já foi mostrado ontem na palestra do professor Lovê Joy indicando os ecossistemas classificando então a vegetação original do Brasil em florestal e não florestal usando os dados do Radam. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é a perda de área a taxa de perda de área desde 2002 a 2009 destaca-se o Cerrado justamente os ecossistemas não florestais o Cerrado a Caatinga o Pampa o Pantanal a Amazônia e a Mata Atlântica nessa ordem. E em termos desse índice aqui que é o índice de risco de conservação que tem a ver com as áreas de conservação os ecossistemas não florestais são justamente os menos protegidos tirando de fora a Mata Atlântica por uma questão histórica. Então o que aconteceu aqui? Ok. Quanto à biodiversidade eu chamo a atenção que dos ecossistemas não florestais se nós dividirmos riqueza por unidade de área os ecossistemas não florestais tem uma biodiversidade muito alta riqueza de peces de plantas e de aves destacando aqui o Pampa com uma média de 11 espécies de plantas por mil quilômetros quadrados. então os campos sulinos eles estão nós utilizamos essa área estendida do bioma Pampa o bioma Pampa no Brasil ele na verdade é uma extensão daquele bioma conhecido como pastissales do Rio de la Plata que cobre o Uruguai e boa parte da Argentina e se nós incluirmos nesse conceito os campos que estão inseridos no bioma Mata Atlântica os campos de altitude de Santa Catarina e Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul nós temos o que nós denominamos campos sulinos então muitos dados que eu vou mostrar aqui se referem aos campos sulinos em geral fisionomias campestres que nós temos eu vou passar rapidamente algumas imagens para que vocês tenham uma ideia do tipo de paisagem campestre que nós temos nos campos de altitude os campos sob solos rasos na região da campanha os campos sob solos rasos da região da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul é um mosaico na verdade entre campo e floresta nossos campos sob solos profundos da região da campanha altamente produtivos do ponto de vista da produção pecuária regiões sob solos campos sob solos incipientes arenosos na depressão central sob solos profundos matas ciliares sempre em todas essas paisagens sempre campo e floresta ocorrem novamente a pecuária é uma atividade importante ou foi uma atividade importante nessas regiões essa foto é antiga hoje esses campos praticamente já não existem nessa região os campos sob solos profundos são latossolos hoje cultivados com soja e então restam menos de 40% da cobertura original de campos que havia na época da colonização as áreas em amarelo são os remanescentes as áreas em roxo são as áreas que foram perdidas para a agricultura e a silvicultura então é brutal a perda de área e pouca gente se dá conta disso quando se lê a notícia de que o Ibama de Bagé do Rio Grande do Sul notificou proprietários daquela região da campanha pela conversão ilegal de 11 mil hectares nos últimos dois anos isso é uma notícia não se vê a população se manifestando de absurdo 11 mil hectares de áreas de vegetação nativa se fossem áreas de floresta 11 mil hectares estaria na imprensa internacional como são campos poucos se importam então isso é um problema é um problema então áreas como essa na região de Cachoeira do Sul inclusive a faixa de domínio das rodovias não é mais respeitada nesse sentido é área pública e é cultivada como se fosse privada áreas originalmente campestres ocupadas com silvicultura nesse caso pinos nos campos de altitude qual é a origem desses ecossistemas? eu tenho aqui um diagrama dados de pólen de um perfil de sedimento em São Francisco de Assis que fica na região nessa região aqui do Bioma Pampa no oeste do Rio Grande do Sul dos últimos 23 mil anos mostrando então um predomínio de pó ásia indicando então que há 23 mil anos já eram áreas de campestres um pequeno aumento aqui de mirtá se indicando expansão da mata ciliar nos últimos dois mil anos e um aumento aqui das partículas carbonizadas indicando então um aumento de queimadas nesse período o que que se conhece a respeito de herbívoros grandes pastadores nessa região eles se extinguiram até cerca de 10 mil anos e esses grandes pastadores coevoluíram então a vegetação coevoluiu com esses grandes pastadores por cerca de 25 mil anos milhões de anos ou seja são ecossistemas em que o pastejo em que uso o pastejo por grandes pastadores não é não é estranho e e e o gado então e os cavalos os cavalos foram reintroduzidos já vou dizer porquê com no período da colonização foram introduzidos pelos jesuítas então nós temos uma janela de 10 mil anos sem grandes pastadores que do ponto de vista evolutivo não é nada então são ecossistemas adaptados ao pastejo portanto se explica o sucesso da atividade pastoril nessa região historicamente como eu já falei o aumento das queimadas ao final do Pleistoceno então o fogo nesse período de falta de grandes pastadores o fogo serviu como um grande herbívoro então mantendo essas paisagens abertas quando o clima a partir da metade do Holoceno mudou para um clima mais favorável a expansão das florestas a expansão das florestas então foi limitada a algumas áreas e não a toda a região então o fogo como eu já falei foi um fator importante na manutenção dessas paisagens abertas e hoje ainda é utilizado como nessa área para atividade pastoril como uma ferramenta de manejo que do ponto de vista agronômico não faz nenhum sentido mas do ponto de vista ecológico faz parte da história desses ecossistemas eu falei sobre os cavalos os cavalos na verdade é uma reintrodução de megafauna extinta tendo em vista que pertence o cavalo doméstico pertence a mesma espécie ou ao mesmo grupo de espécies muito aparentadas que se extinguiu ao final do Pleistoceno então o cavalo não deixa de ser uma espécie nativa que foi reintroduzida isso mostra então outros grandes pastadores que ocorriam ocorreram nessa nessa região inclui aí os cavalos e outros outras famílias de grandes pastadores e que se extinguiram e que foram então substituídos pelo gado durante o período de colonização Leonor como é que está o tempo? ok então eu eu mostro esse esse diagrama para dar uma ideia das abordagens que nós temos estudado nós temos adotado para estudar esses ecossistemas para estudar os fatores que alteram que mantém a biodiversidade em comunidades e como essa biodiversidade aperta funções ecossistêmicas e os benefícios advindos dessas funções ecossistêmicas e diretamente da biodiversidade nós temos adotado isso sobretudo para estudar o efeito de clima mudanças no uso da terra na escala de paisagem e de manejo na biodiversidade e nós temos utilizado essa abordagem que aplica dados que são avaliados no nível de organismos ou populações no sentido de compreender essas respostas da biodiversidade aos fatores que afetam a biodiversidade no sentido de entender como são os organismos não só quais são os organismos do ponto de vista descritivo mas também como são os organismos que compõem essas comunidades e também entender esse processo de como a biodiversidade afeta essas funções ecossistêmicas quais são as características então morfológicas fisiológicas dos organismos que explicam essas funções ecossistêmicas então nós temos vários desenvolvidos então pesquisas uma delas que eu vou chamar atenção aqui é do PPBio que infelizmente está sem financiamento no momento temos financiamento apenas para reuniões mas as áreas foram estabelecidas as áreas de monitoramento estão marcadas nós temos um total de 13 grades do PPBio são áreas de pesquisa de 5 por 5 km que foram estabelecidas nessa região toda dos campos sulinos cada grade então nós temos uma rede de parcelas permanentes marcadas parcelas terrestres parcelas aquáticas adotando então o método rapel desenvolvido lá no IMPA nós adaptamos para áreas abertas áreas campestres então nós temos essas áreas temos dados já de biodiversidade em vários grupos e o objetivo é permitir então análises integradas sobre os fatores que afetam a vegetação por exemplo aqui é um exemplo apenas de possíveis relações causais entre vegetação comunidades de peixes e vertebrados terrestres aves anfíbios e como tudo isso afeta processos e serviços ecossistêmicos eu vou mostrar alguns dados de um outro projeto que já passou que é o SISBIOTA em que nós tivemos também uma rede de amostragem na região dos Campos Sulinos e aqui nós estamos usando os dados de 24 áreas de 70 por 70 a áreas de 2 por 2 quilômetros nas quais nós amostramos comunidades campestres remanescentes campestres e vimos então a riqueza de espécies de plantas analisando comparando relacionando com a porcentagem de campos remanescentes de campos na paisagem de entorno dessas áreas vimos aí uma relação positiva então quanto maior a porcentagem de campos na paisagem maior é a riqueza de plantas e a diversidade filogenética também usando essa métrica aí que é a distância taxonômica mais próxima do taxon mais próximo a distância filogenética mais próxima dentro da comunidade e relacionando também com outros níveis tróficos nós observamos que nesse trabalho de Stout que é um mestrando do professor Guerra do Overbeck do Departamento Botânico encontrou essa correlação alta entre diversidade filogenética de plantas e riqueza genérica de gêneros de formigas então são resultados importantes mostrando então essa propagação da perda de biodiversidade causada pelo uso da terra sobre outros níveis tróficos não só sobre plantas mas sobre outros níveis tróficos nós temos também uma rede de experimentos de longa duração do PELD nessa região dos Campos Sulinos essa rede é restrita ao Rio Grande do Sul nós temos vários sítios em que nós temos experimentos de longa duração e nesses experimentos nós procuramos avaliar o efeito do manejo sobre comunidade de plantas e artrópodes sobre processos ecossistêmicos e sobre serviços ecossistêmicos eu vou colocar aqui algumas das questões que nós temos tratado por exemplo se a supressão do manejo que é muito comum é uma prática comumente adotada nas unidades de conservação tanto nos campos como no cerrado que é a supressão do manejo pastoril e a pergunta é se aumenta ou reduz a biodiversidade campestre e o resultado nós já temos resultados experimentais mostrando que reduz a exclusão do manejo reduz a riqueza de plantas e outros grupos eu não tenho tempo para mostrar todos também no PELD nós temos experimentos avaliando o efeito do manejo sobre a produtividade e também sobre a biodiversidade nós encontramos no experimento já de 30 anos um aumento de o simples ajuste da carga animal a disponibilidade de forragem permitiu o aumento de produtividade de 112 quilos de ganho de peso vivo por hectare por ano para 263 quilos isso é na área experimental da URGS nós temos também resultados em Santa Maria utilizando uma prática de manejo em rotação que também teve ganhos significativos de produtividade por que é importante isso? porque só tornando atividade pastoril sobre vegetação nativa tornando competitivo em relação aos outros usos da terra lavouros de soja silvicultura é que nós vamos conservar os campos porque não há uma política de conservação em unidades de conservação no Pampa praticamente são pouquíssimas áreas que nós temos então nós dependemos dos proprietários e agora das reservas ilegais se elas efetivamente forem implementadas as reservas ilegais dentro das propriedades e nós temos um experimento que iniciou há cerca de dois anos um experimento de larga escala nós temos 160 hectares na propriedade particular em Aceguá e que nós vamos avaliar então o efeito de regimes de manejo pastoril na biodiversidade na produtividade primária e secundária nos detoxes de carbono no solo e na infiltração de água então avaliando tratamentos de manejo pastoril esse experimento nós temos uma ideia de que ele nos dará resultados muito importantes para mostrar que é possível a produção sustentável a produção pecuária sustentável sobre essas áreas ao mesmo tempo conservando a sua biodiversidade algumas lacunas do conhecimento então nós é é importante ser capaz de predizer os efeitos das mudanças do uso da terra na escala de paisagem e essas mudanças como eu falei envolvem a supressão da vegetação nativa e quais são os efeitos dessas mudanças em funções ecossistêmicas e seus benefícios então sobre os estoques de carbono sobre a infiltração de água no sentido de orientar políticas públicas orientar a aplicação da lei de proteção da vegetação nativa que exige autorização de supressão de vegetação nativa a lei hoje exige autorização de supressão então é um instrumento muito importante dos órgãos ambientais que é controlar a supressão inclusive das áreas que não estão protegidas por reservas legais e então isso daria uma ideia de até quando até que ponto poderia ser autorizado a supressão quais são os principais fatores preditivos da regeneração natural ou seja tem regiões em que nós temos que restaurar a vegetação nativa para atender a legislação os proprietários tem que fazer isso se a legislação for realmente aplicada quais são os efeitos nas mudanças climáticas na biodiversidade nessas funções ecossistêmicas e nos seus benefícios e esse último ponto é o papel da biodiversidade na estabilidade da provisão desses serviços ou seja na provisão de água por exemplo qual o papel da biodiversidade nos ecossistemas mais biodiversos seriam mais estáveis frente a extremos climáticos é isso que nós precisamos avaliar também e mais importante convencer os tomadores de decisão a não converterem os campos nativos então por exemplo isso é uma foto que é um pouco antiga hoje eu não acredito que isso aconteceria mas é uma área de vegetação nativa campestre em que foi plantado pinos e tem uma placa dizendo preservação ambiental isso essa foto ilustra muito bem a o que o senso comum né sabe a respeito né desses ecossistemas campestres e mas eu 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 perdoo enfim isso aqui pode ter sido uma pessoa que não tem não tinha conhecimento sobre essa realidade mas esse mapa eu não perdoo esse mapa é do WRI mostrando então as áreas com potencial para restauração florestal as áreas em verde é áreas de restauração nós temos aqui o Rio Grande do Sul pintado em verde e Uruguai pintado em verde como se essas áreas fossem como estão mapeadas aqui desmatadas ou seja justamente as áreas onde há maior área de remanescentes de vegetação campestre estão mapeadas aqui como sendo áreas desmatadas um absurdo tudo bem esse mapa não tem o objetivo de planejar atividades em escala nacional mas está lá no site ainda acessam lá e vocês vão ver que isso aqui reproduz essa ideia de que onde não há floresta a área estaria degradada o termo desmatamento também é mal utilizado no Brasil inclusive para mapear áreas supressão de vegetação nativa não florestal isso confunde o público leigo eu tenho sido muito chato inclusive quando reviso documentos que falam em nós temos que combater o desmatamento quando na verdade nós temos que combater a supressão da vegetação nativa em geral não só o desmatamento porque se entende por desmatamento onde tem mato onde tem floresta onde tem campo o proprietário que suprimir a vegetação de campo ele lendo essa informação de que nós temos que combater o desmatamento ele não vai se sentir dentro que ele está provocando o desmatamento ele não está desmatando ele está suprimindo a vegetação que não é florestal então eu quis chamar a atenção disso e se vocês tiverem interesse em mais informações sobre os campos esse livro nós publicamos é um livro público não especialista mas tem fotos muito bonitas e informações bem atualizadas por especialistas da nossa rede Campos Sulinos e está disponível em pdf para quem quiser muito obrigado passando agora ao nosso último palestrante o professor Luciano Paganucci tem doutorado em botânica pela USP é professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana e membro fundador da Academia de Ciências da Bahia foi diretor do Departamento de Ciências Biológicas e coordenador de Pesquisas da Universidade o professor Luciano trabalha principalmente com Flora da Caatinga e Biogeografia Histórica dos Biomas Brasileiros Bom dia queria agradecer muito aos organizadores ao professor Alberto que é a gente pelo convite do professor Luiz e especialmente a doutora Leonor como era uma reunião binacional eu tentei fazer os slides em inglês e vou apresentar em português embora não seja boa não tenha sido uma boa ideia fazer entre duas e três da manhã então eu vou falar um pouco da Flora do domínio fitogeográfico da Caatinga e a abordagem é tentar um pouco caracterizar a Flora do ponto de vista da diversidade mas também explorar um pouco a história evolutiva dessa Flora e o que ela implica para a conservação então nessa palestra eu vou tentar caracterizar um pouco os biomas presentes no domínio da Caatinga que é a origem e a evolução da Flora e a conservação então a Caatinga constitui um bioma fitogeográfico extremamente heterogêneo na verdade o termo bioma Caatinga já não se adequa muito bem porque de fato nós vamos ver que nós temos pelo menos quatro biomas globais apresentados nesse espaço que corresponde à Caatinga existe a dependência dos limites entre 800 e 900 mil quilômetros quadrados geralmente eles estão num limite de precipitação numa isoeta abaixo de mil milímetros mas a maior parte da Caatinga está abaixo de 800 milímetros por ano e um clima tropical semiárido terrenos altitude variando chegando até 2 milímetros aqui na região central da Bahia um problema grande de restrição híbrica então a maioria dos rios são rios temporários eles secam eles desaparecem na estação seca e uma precipitação fluvial fluviométrica muito irregular tanto no espaço quanto no tempo variando na estação chuvosa entre uma área e outra aqui nós temos um levantamento recente publicado pela Flora do Brasil estimando em cerca de 4.500 espécies na Caatinga e em cerca de 20% de endemismos na verdade eu tenho um aluno doutorado que está trabalhando um pouco mais intensivamente nisso e esses números estão um pouco conservadores eu queria também chamar atenção grande parte desses nossos dados eles foram gerados ao longo de projetos grandes como o PT Bill e nós tivemos um investimento grande em ajustar a taxonomia porque nós conhecemos muito pouco da taxonomia das plantas da Caatinga mas com esses projetos nós estamos tentando aplicar isso para outras regiões então esse foi um trabalho que foi publicado ontem se não me engano com uma lista de plantas da Mansonha dedicada por um conjunto grande de taxonomistas dos países que compõem a Bacia Amazônica e de outros colegas do exterior e que muda bastante a estimativa de espécies por exemplo em 2016 foi publicado um trabalho que estimava em 14 mil espécies de árvores na verdade nós estamos vendo que esse número estava muito superestimado por conta do uso desses repositórios de dados que disponibilizam dados de diversidade mas sem um filtro taxonômico então ele estava muito superestimado mas enfim como eu falei a Caatinga se a gente tivesse uma palavra uma palavra chave para caracterizar a Caatinga eu diria que é a heterogeneidade nós temos pelo menos quatro grandes biomas globais apresentados na Caatinga nós temos savanas principalmente no topo de serras em solos sedimentares campos rupestres praticamente restritos na Bahia um pouquinho em Pernambuco naquela região de Buico no parque do Catibal nós temos encraves de florestas úmidas mas a grande maioria da Caatinga é formada pela vegetação sazonalmente seca que ocorre tanto na forma de florestas verdadeiras como na forma de arbustais a vegetação mais aberta tanto que nós estamos propondo a ampliação do nome do bioma para incluir Goodlands daqui a pouco eu vou falar por quê então quando eu me referir daqui para frente a Caatinga na verdade eu estou falando desse bioma global que é o bioma da vegetação sazonalmente seca que é a mais característica do nordeste do Brasil em termos da diversidade florística então esse aluno o Moab Fernandes um doutorado lá em Feira de Santana está fazendo uma nova estimativa está chegando perto de 5 mil espécies de plantas e mais ou menos 23 espécies endêmicas dessas florestas secas mas uma coisa que é impressionante quando comparado com os outros domínios fitogeográficos o Cerrado por exemplo o Cerrado tem mais ou menos o dobro de espécies da Caatinga mas tem poucos gêneros endêmicos na Caatinga nós temos 31 gêneros que são endêmicos e quando nós olhamos a distribuição geográfica desses gêneros nós vemos que eles são restritos a uma determinada ecorregião por exemplo esse gênero aqui de Malu Ginásia que diz Costrâminos restrito a essa regiãozinha do Vale de São Francisco a Meroglouso lá na Paraíba e Pernambuco a Olorégmia nos Planaltos perto de Vitória da Conquista e o que são gêneros endêmicos a gente pode imaginar que são linhagens que são tão diferenciadas das espécies daquela outra família que mereceram o status de gênero e nós vamos ver aqui que eles têm uma história particular que é muito interessante e que vão servir como próxio interessante também para a definição de conservação Falando um pouquinho das características da vegetação então a vegetação varia desde florestas a essas woodlands como a gente chama uma característica muito forte é a decidividade das folhas na estação seca essa aqui é a mesma área na estação seca e na estação úmida então essa decidividade da folhagem esse ajuste tecnológico é uma adaptação forte da vegetação a essa restrição de água a microfilia quando a gente anda em uma floresta úmida nós sempre encontramos plantas com folhas grandes na catiga nós vamos encontrar plantas com folhas ou folhuras muito pequenininhas isso provavelmente para restringir a perda de água a suculência também o armazenamento de água e às vezes o próprio caule se tornando fotossintetizante isso a gente sempre associa essa é uma característica dos cactos os cactos estão em regiões desérticas do México nos Andes mas nós vamos ver que essa suculência ela aparece em vários outros grupos taxonômicos nas euforbiáceas filantáceas nas portulacáceas nas bromeliáceas e agora nós estamos começando a fazer estudos ecológicos e nós vemos que essas plantas que tem metabolismo campo elas são plantas super importantes como plantas no extrato herbáceo enquanto nas outros lugares o extrato herbáceo é formado por ervas períodos anuais na caatinga é formado por plantas suculentas como essas aí então como característica da vegetação as árvores baixas o docel aberto árvores e arbustos espinhosos as folhagens descidas na estação seca microfilia suculenta isso mostra que o déficit hídrico é um filtro ecológico importante que está direcionando a evolução dessas linhagens e provocando convergência entre diferentes grupos de plantas e também ajustes cenológicos nós vamos ver que na caatinga grande parte da vegetação floresce essas aqui são as estações chuvosas e aqui as estações secas grande parte das plantas elas florescem e produzem folhas exatamente no início da estação chuvosa então não é errado nós encontrarmos coisas como assim uma floração maciça tanto dos arbustos quanto das árvores no início da estação chuvosa mas também agora foi demais mas também o próprio extrato herbáceo as ervas também florescem no início da estação chuvosa também existe uma variação imensa na estrutura da vegetação mas apesar dessa variação na estrutura existe uma continuidade florística por isso que nós propomos como parte do mesmo bioma desde florestas semidecidas como essa aqui como woodlands quando nós não temos um docel aberto dá para ver vários cactuzinhos aqui aparecendo ou coisas assim para dominância de estratos arbustivos e várias suculentas dominando a ecologia desse local então exatamente para chamar atenção dessa continuidade e tentando recapturar os conceitos que tem sido usados para essa vegetação sazonalmente seca como a vegetação tropical sensível ao fogo ela não é resistente ao fogo sensível ao frio a geada também lenhosa e descida com precipitação menor que 1500 milímetros por ano em 5 a 6 meses com menos que 100 milímetros nós refizemos uma estimativa da extensão desse bioma a nível global considerando a ecoregião da WWF então nós temos a distribuição de um bioma altamente fragmentado e mesmo em escala nós temos 38 daquelas ecoregiões da WWF que nós conseguimos incluir nesse conceito dessa vegetação sazonalmente seca e a caatinga corresponde ao maior núcleo com cerca de 850 mil quilômetros quadrados dos 2 milhões e 700 mil quilômetros quadrados na região neotropical e uma característica fitogeográfica é uma imensa diversidade beta quer dizer poucos táxons são compartilhados entre esses núcleos de vegetação sazonalmente seca esse foi um trabalho publicado em 2016 que mostra esse pequeno compartilhamento de táxons ou seja cada unidade de vegetação seca ela é única numa escala global ou numa escala continental vou falar rapidamente sobre essa questão da origem e evolução da flora da caatinga então tem várias questões sobre as espécies da caatinga surgiram por especiação em cito ou por especiação ecológica existe uma ideia antiga do Carlos Rizini aqui do Rio Janeiro do Dardo de Nebrade Lima de que a caatinga é apenas uma floresta atlântica empobrecida ou seja a ideia predominante de uma mudança de bioma quais foram as principais fontes para a flora da caatinga quando essa flora foi reunida e o que isso implica para a conservação nós podemos explorar prestar essas hipóteses usando padrões fiogenéticos se nós temos especiação ecológica os ancestrais nós esperaríamos em outro bioma e as espécies da caatinga surgirem independentemente ou nesse caso se nós temos especiação em cito o ancestral já seria um ancestral de uma planta da caatinga nós também podemos hoje com as filogenias moleculares matar essa filogenia calibrar com fósseis e nós teríamos entre essa idade e essa uma idade mínima e uma idade máxima do surgimento desse grupo na caatinga e nós fizemos isso para 21 linhagens de diferentes grupos e nós vemos que a maioria dos grupos de caatinga que são esses raminhos verdes eles irradiam dentro da caatinga certo predominantemente uma especiação em cito e os grupos foram recrutados de outras linhagens de florestas secas principalmente a partir do mioceno essa faixa amarela aqui principalmente dessas regiões aqui do sudoeste da América do Sul e dessa região noroeste da América do Sul a província Guarira da Colômbia então são linhagens relativamente antigas que tem entre 25 e 30 milhões de anos mas a maioria das espécies atuais da caatinga elas surgiram por especiação em cito durante o Pleistoceno tem mais ou menos 2 a 3 milhões de anos e outra coisa interessante quando nós analisamos historicamente o tipo de mudança de biomas nós vemos que essas cedas aqui de plantas de florestas úmidas ou de savanas chegando na caatinga mas nós vemos pouca possibilidade ou seja existe uma conservação filogenética do nicho muito forte em linhagens da caatinga então é quase que um fim de linha ecológico uma vez que ela chega lá se adapta a caatinga ela tem pouca possibilidade de sair de lá isso de novo aumenta ainda o interesse de conservação dessas linhagens porque elas são únicas e adaptadas ainda mais nesse cenário de mudanças globais bom e os padrões biogeográficos dentro da caatinga isso aqui é bem interessante olhando aqui parece arte abstrata alguém saiu jogando com pincel tinta mas isso aqui é um mapa de vegetação de acordo com a classificação do IBGE e isso aqui é um mapa de solos e a gente pode ver que existe uma certa correlação então numa floresta úmida quando a planta tem água tem luz tem calor ela está em diferentes condições de solo mas ela consegue crescer bem na caatinga quando tem uma restrição de água muito grande pequenas variações de solo produzem biotas distintas é isso que nós estamos vendo aqui e nós vemos que isso se reflete na história também desse grupo esse foi um trabalho que a gente publicou em 2011 mostrando de novo uma linhagem com a espécie ação in situ na caatinga e tudo isso era considerado uma espécie só mas nós vemos que esse grupinho aqui ele está especializado apenas em áreas onde tem solo com afloramentos calcários e essa outra espécie ocorre sobre arenitos e nós conseguimos identificar isso aqui como uma espécie distinta e mais ou menos esse padrão de estruturação geográfica na filogenia se repete em vários grupos e para a conservação eu já participei de alguns seminários do PROBIO depois participei de um grupo de trabalho do Ministério do Meio Ambiente para definir áreas de conservação e ainda nós não temos uma definição muito boa mas esse foi um seminário eu vou voltar a isso aqui que aconteceu em Recife em 2002 onde nós tentamos mapear ou estabelecer as grandes ecorregimentos regiões dentro da Caatinga baseado em fatores bióticos e abióticos e se a gente considera também as áreas de extrema importância biológica já reveladas no PROBIO também que é uma reunião que aconteceu em Catrolina não lembro exatamente quando mas se nós combinarmos isso eu acho que nós conseguimos mapear quais são as áreas de interesse para a conservação aliado a isso nós temos dados de flora mostrando de que o tipo de geologia o tipo de solo ele estrutura a biota da Caatinga então nós temos um grupo de áreas bem distinto ocorre sobre solos sedimentares arenosos o outro que ocorre diretamente sobre a flora o embasamento de salino as florestas de Caatinga que ocorrem principalmente na Bahia e Minas Gerais e agora aparece um grupo novo dessa flora associada a floramentos rochosos e também nós estamos tentando agora mapear a diversidade a riqueza de espécie diversidade filogenética endemismo filogenético para ver essas áreas de interesse para a conservação e resgatando aquilo que eu falei da história evolutiva dessas plantas muitas linhagens da Caatinga são isoladas por pelo menos 20 milhões de anos e a perda delas obviamente vai implicar na perda de diversidade funcional e serviços ecossistêmicos bem diferenciados as espécies de Caatinga em geral elas são mais antigas do que espécie de floresta e elas mantêm histórias evolutivas distintas e contribuem bastante para a diversidade filogenética e aqueles gêneros endêmicos representam linhagens isoladas há muito tempo e podem ser bons prótes também para a definição de álbum de conservação então eu juntamente com o professor Pedro Rocha da UFLAG apresentamos essa proposta no grupo de trabalho do Gama Catinga em 2002 se não me engano e baseado nesses critérios de endemismos disponibilidade de áreas intactas áreas disponíveis urgência e ameaças nós fizemos uma proposta dessas dez áreas que seriam as dez principais candidatos para a conservação considerando pelo menos uma área por ecoregião uma área por tipo de geologia e áreas que têm disponibilidade que têm altos endemismos o Braulio está ali espero que ele leve a mensagem lá para cima eu queria terminar eu gosto muito dessa figura esse é um quadro pintado pela missão austríaca do Márcio Passado pelo Brasil no início do século XIX isso é uma lagoa marginal no Rio São Francisco eu já viajei o Rio São Francisco todo de cabo a rabo isso é um tipo de paisagem extinta não existe mais então eu acho que nesse tempo de mudanças globais eu acho que tem várias áreas da Caatinga que tem ameaça de desertificação eu acho que nós precisamos estudar intensificar bastante esses estudos porque eu acho que nós estamos olhando o passado eu acho que grande parte da minha palestra foi falar da história geológica e evolutiva desse grupo mas nós temos uma responsabilidade grande de conservar isso para gerações futuras também muito obrigado pela atenção nós temos pelo tempo que nos foi dado três minutos então eu convido os palestrantes para sentarem aqui na mesa e acho que dá para a gente ainda discutir uma ou duas perguntas assim breves porque a gente tem que obedecer o tempo como foi combinado alguém tem alguma pergunta nenhuma pergunta bom só um comentário a gente pergunta depois das questões o comentário do Valé de que conservação da biodiversidade em muitas áreas vai depender de sistema de manejo como a questão do gado então eu acho que isso é importante a gente incorporar porque cada vez está mais difícil criar áreas protegidas as resistências aí são enormes de vários setores então eu acho que esse é um caminho que precisa ser melhor explorado mas de novo precisa ter todo um embasamento científico para fazer isso de forma sustentável a outra com base nas várias apresentações é o grau de desconhecimento que a gente ainda tem e quanto tempo ainda vai demorar para a gente ter um conhecimento bom e a possibilidade de a gente queimar etapas construindo modelos na medida que a gente consegue entender como o Luciano mostrou por exemplo o que está por trás quais são os fatores determinantes de decorrências de espécies e padrões aí poder explorar isso melhor fazendo modelos preditivos sobre como é que está distribuída essa nossa biodiversidade e em função disso fazer então trabalhos sem necessitar levantamentos intensivos em toda a área eu não sou contra eu acho que a gente precisa desses levantamentos mas a gente tem que ser realista que a gente tem que tomar decisões enquanto a gente ainda não tem todos esses levantamentos detalhados bom eu acho que nesse aspecto a gente já tem alguns algumas possibilidades alguns sistemas pelo menos na parte de planta a gente tem o sistema biogel que a gente pode fazer isso com os que disponibilizados pelos herbários mas uma coisa que eu também queria chamar a atenção é que a gente fala muito da diversidade de plantas e animais e a gente esquece um pouco do que está escondido que é a diversidade da microbiota diversidade de fungos que nem todos são micro há muitos macro e a diversidade de bactérias e que são é uma coisa super importante a gente sabe que a manutenção das florestas se dá exatamente pelo papel desses decompositores e eu gostaria que a gente quando trabalhasse nessa parte de biodiversidade não esquecesse de colocar também esses grupos que são importantíssimos com relação a fungos a gente conhece mundialmente menos de 5% do que se acredita existir e a gente tem aqui no Brasil um potencial enorme em termos de falta de conhecimento mas que a gente precisa conhecer e utilizar de uma forma mais inteligente digamos assim então eu queria saber se alguém tinha mais algum comentário ou não primeiro gostaria de agradecer aos palestrantes vocês foram muito inspiradores agradecer os nossos meus dois colegas de PPRio pelas apresentações e eu queria saber do Valério e do e do Luciano por conta das questões sobre pesquisa e indicação de área para preservação eu acho que é importante a gente a gente ter esse dado nós trabalhamos com plots permanentes nós trabalhamos fazendo todo subsídio para áreas prioritárias de conservação e o trabalho de vocês o que resultou efetivamente de área protegida no Rio Grande do Sul enquanto não tivermos uma política clara de que as unidades de conservação terão manejo pastoril nós preferimos que a conservação seja feita nas condições dos sistemas produtivos porque do contrário nós vamos perder campos ao invés de ganharmos em termos de conservação é o que está acontecendo nos parques nacionais que à medida que as áreas vão sendo indenizadas eu digo graças ao atraso na indenização dos proprietários ainda nós temos campos em algumas unidades de conservação sobretudo na região nordeste no parque nacional aparato da serra nesses parques que estão na região mais úmida do planalto em que temos mosaicos de campo e floresta os campos estão desaparecendo onde as áreas foram excluídas de manejo pastoril há mais tempo e aí temos o problema das queimadas então enquanto essa questão não ficar claro para o órgão gestor das unidades de conservação que o manejo pastoril vai ter que continuar nós preferimos seguir a linha de promover o manejo sustentável que pelo menos esse manejo se for quer dizer os proprietários mantendo a atividade pastoril a biodiversidade campestre é conservada o problema é a conversão a conversão em lavouras e silvicultura que isso aí realmente é o que mais ameaça bom gente eu quero agradecer a presença dos palestrantes pelas excelentes colocações e dizer que a gente está com o tempo mais do que encerrado e a gente pode conversar durante o cafezinho muito obrigada aplausos Aplausos Obrigado.